Aquela história que a mina deslocou o maxilar, é verdade? É verdade, viado. Ah, mano. Sério, porra. Que história é essa? Você não conhece essa? Essa não. Lembrando que foi antes, né, rapaziada? Bem antes, né? Namorar, pá. Com certeza. Entendeu? Porque senão eu acho que... Ah, você tá namorando de verdade. Sua, cara. Ninguém acredita. Ninguém me leva a sério, mano. Não tem como, viado. Ele fala um bagulho, eu acho que é tudo mentira. Mas qual que é essa do maxilar? Vou fazer um show, mano. Não vou nem falar o estado, né, pai? Não nem vai falar. O estado não, né, viado? Tá bom, não precisa falar. Fazer um show, né? Depois do show, aquele negocinho, né? Porra, caralho, vamos lá pro outro hotel tal. Ela, pô, quero ir lá com você. Falei, já é. Chegou lá, né, mano? Aqueles negócios, aquela coisa toda. Ela foi dar uma sugada no malandro. Tá ligado? Pegou, né? Uma sugada no malandro, cara. Garro, gero, 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 gero. Garro, gero, gero, gero. Tá ligado? Eu falei, porra, já era, mas carneiro. Relaxei. Bum. Brum, brum. Acabou. Ah! Falei, caralho. Aí começou batendo em minha perna. Falei, caralho, o que que houve, cara? Aí tava tudo escuro. Tudo escuro, eu não vi. Foi acendendo. Quando acendia a luz, viado. Max lá da garota aqui assim, ó. Mano. Caiu, soltou, viado. Caralho. Aí eu não sabia se eu ria ou se eu ficava nervoso. Aí ela... Celular. Fui pegando. Caralho, é onde? Porra, aí saí correndo. Chamei os caras. Aí, porra. Caralho, é ela. Não, não. Aí tentou falar. Aí eu fui e liguei pra tia dela, viado. Meu Deus, e que que se falou? Oi, não sei quem tá aqui no hotel tal. Soltou o maxilar, tá ligado? Nossa, mano. Eu pensei que era mentira, viado. Não, viado, mano. Eu não minto, não, pai. Você não menti? Só às vezes. Não, mas isso é verdade. Nossa, mas isso é uma história boa. É, pô. Tá ligado? Mas ela ficou boa? Então, eu fiquei preocupadão, viado. Que o bagulho foi de verdade. Aí eu mandei mensagem. Pô, tá tudo bem, pô. Ficou preocupado lá, pô. Falei, pô, tá maluco. Caralho, mas que... Que malandrão cê deve ter pra meninar. Não, viado, não. Eu não ia usar o jeito mesmo. Caralho. Porque ele vai assim, meu braço solta, pai. Tem esses bagulho. Meu braço sai do lugar também, pai. Não faz isso, não. Não, mas aí vocês botam no lugar, não? Não. Você tira... Não, sai do nada, pai. Não faz isso. Tira ele. Já saiu... Não, viado. Quando tava fácil. Não faz isso, não. Já saiu dormindo. Entendeu? Caralho, mas... E aí, quem coloca teu braço no lugar? Viado, vou te falar. Já saiu acho que as nove vezes, viado. Só que tipo assim... Dói pra caralho. Pra caralho. Só que... Agora ultimamente tá saindo direto, tá ligado? Só que aí... Só que aí, viado... O cara fala como se fosse... Ah, normal, sei. Uma roupa. Viado, mas eu já tô acostumando. Eu já tô aprendendo a botar no lugar, viado. Só que teve uma vez que eu indo pro show, viado. Pá, os caras já chegando assim. Aí tu tava, né, viado? Tu pegou essa época? Pegou essa época? É. Viado, aí eu fui botar o casaco, mano. Botei aqui... Plum, soltou, mano. Mano. É o caralho. Mano, aí os caras já dizem pra ela... Ué, vamos pro hospital, mano. Aí fomos pro bagulho do plano. Caralho, rodamos o hospital todo. Nenhum aceitava o plano, viado. Acabou que tive um plano socorro, bagulho, tá ligado? Do hospital mesmo, público, pá. Eu cheguei lá todo escaralhado. Nossa, mano. Tortão pra caralho. Igual um... Não sei o que, tá ligado? Aí o maluco... Entra aí, entra aí, pá. Entrei, maluco. Porra, aí... Pegou, esticou. Os caras... Mano, os caras botam o braço aqui, filho. E puxam e... Bah! Rápido. Voltou. E dói, né, filho? Pra poder. E eu tava indo pro show, tipo assim. Caiu o show, viado. Não consegui fazer o show. Tava puta. E cheio de dor, tá ligado? Mano, só que tipo assim, nego... Me vê, né? Negócio que eu sou... Que é isso o dia todo, mano. Eu tava puta, viado. Mano, aí eu saindo do... Do pronto-socorro. Moleque em pé, assim, viado. Tipo assim, vendo aí, eu todo enfaixado, todos os caras... Ahn, filha da puta, ahn. Rogério, todo dá um... Porra, viado. Aí eu olhei pra cara dele com muito ódio, fez. Aí eu... Pô, valeu, mano. Mas porra, viado. Tô todo cagado. Caralho, tava porra. Mas eu não consigo imaginar você numa situação dessa, tipo... Ele puto. Você consegue imaginar o cara desse puto? Não, não... Não. Não. Ele tem cara de fofinho. Não dá, viado. Não dá pra te imaginar puto, não, mano. Mas eu não... Eu fico puto. Pô, pra me deixar puto tem... Ele fica puto? Fica. Tchau. Tchau.